Pessoal, bom dia. Hoje é quarta-feira. O programa Descobridor de Mistérios está em São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão no mercado da Estúlia. Um mercado regional, onde tem muita coisa interessante para a venda. Pois é, objetos, decorações. Muito bonito, pessoal. Um lugar bacana, cheio de novidades, de objeto regional aqui. Vou passar um vídeo para vocês darem uma olhadinha, ok, pessoal? Não esqueçam de acessar o nosso canal, o programa Descobridor de Mistérios. Dá um clique, se inscrevam, compartilham, ok? Vamos passar para vocês verem hoje o mercado da Estúlia, aqui em São Luís do Maranhão, ok? Agora para vocês verem. Um lugar muito antigo, bonito. Para vocês verem a novidade que tem no mercado. Os trabalhos lindos. Maravilhoso o lugar, pessoal. Muitas lembranças para se levar. Olha para vocês verem. Mercado das Tulhas. Tem de tudo, gente. Tudo o que quiser. A gente vai passar a dar uma geral no mercado. Para vocês verem. Olha que coisa linda. Hoje é quarta-feira. Olha para vocês verem. Obrigado aí, amigo. Obrigado, meu irmão. Um abraço. Obrigado. Estou passando. Vou dar uma geral. Canal. Ah, sim. Vamos. Vou levar um pouquinho. É, vamos levar sim. Deixa eu dar só uma geral aqui. Pessoal, ó, depois eu quero, depois eu quero ver ele ir para ficar na igreja. Hum? Para ficar na igreja. Vou dar uma geral aqui. Pessoal, aqui é o Mercado das Tulhas. Muito lindo, gente. Nós vamos passar, dá uma olhada. Olha para vocês verem. O lugar é interessante. Muito bonito, gente. Pronto. Açougue. Muito linda, pessoal. O lugar. O lugar. Casarão antigo. Mentiroso. Que que é isso? Que que é isso? É isso aí, não. E aí? São Luís do Maranhão. Olha, gente. Muito lindo. Tem de tudo, gente. Você vai pegar ali? Eu. Tem de tudo, né? Tem de tudo. 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 Camarão. Muito lindo. Olha para vocês verem, gente. Coisa linda. Camarão. Farinha. As coisas... As coisas... Deliciosas aqui. Olha pra vocês verem, gente A parte antiga De São Luís do Maranhão Museu histórico E artístico do Maranhão Museu de Artes Visuais Gente Lugar Lindo Olha pra vocês verem É aberto ao público, bem Depois eu vou dar uma Estamos no Museu de Artes Visuais Pessoal, pode filmar e entrar? Olha Olha aqui Que trabalho lindo, pessoal É gratuito? É Não, é só recorrer Tô com a minha mulher de lá Pessoal Interessante Esse lugar é lindo Muito lindo Todos originais Olha pra vocês verem A parte antiga O lugar é interessante, pessoal Alguns imóveis Estão restaurando Barulhos, né? Estão restaurando Barulhos, né? Uma parte antiga São Luís do Maranhão Gente É a parte histórica Com uma cultura Uma cultura linda É uma pena que Está meio Abandonado assim Aqui é o Beco Essa região aqui É o Beco dos Catraeiros Que é a entrada Do mercado Municipal Nós vamos visitar O museu O museu Vamos lá. Um programa gostoso de fazer, pessoal, estando em São Luís do Maranhão. O que é isso? Um programa gostoso de fazer, pessoal. Um programa gostoso de fazer, pessoal, estando em São Luís do Maranhão. Um programa gostoso de fazer, pessoal, estando em São Luís do Maranhão. Um programa gostoso de fazer, pessoal, estando em São Luís do Maranhão. Nós vamos entrar no museu, ok? Um programa gostoso de fazer, pessoal. Não, não. Para comer, eu acho muito... Para experimentar, eu acho... Eu acho muito forte. Posso experimentar? Deixa eu filmar aqui depois. Pessoal, olha pra vocês verem. Isso aqui é um camarão seco. É um camarão... É um camarão seco. É um camarão seco. Nós podemos... É um camarão seco. É um camarão seco para vender. É um camarão seco para vender. Hummm... Pessoal... Camarão... É um camarão... Uma delícia. Hummm... Eu quero experimentar o Buriti. Você quer experimentar? Não. Não. Então... Hummm... Pera. Tira ali a Buriti? É um doce? É um doce? Você quer provar? Quero. Agora, hein? Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não é. Comi o camarão. Muito bom, hein? Hummm... Pessoal... Isso aqui é o... Buriti. É tudo uma coisa. Não é fácil. É uma fruta. Hummm... Olha. Ela... Ela... É o doce de Buriti. Não é muito doce. Hummm... 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 Muito bom. Ela é um doce... Hummm... Não é enjoativo. Hummm... Não é enjoativo. Hummm... Hummm... É um doce. É um doce. Tem um outro aqui, mas ele é... É mais mono. É mais mono. É mais mono. É mais mono. É. É. Mas também não tem muito açúcar. Esse... Esse tem açúcar? É que você... Esse que vocês provaram ali. Tem açúcar? Tem. É pouquinho. Tem que pôr açúcar, né? É doce. Hummm... 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 Tentamos, ok? Nós... Programa... Nós... 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 Nós vamos no museu. É que sim. 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 Pessoal, nós vamos seguir. Nós vamos no museu, ok? Então vamos. Obrigado, bem. Obrigado. Felicidades. Obrigado, bem. Obrigado pra você também. Pessoal, uma delícia. Agora nós vamos visitar o museu aqui ao lado. Um lugar muito bonito pra se visitar. Quem tem, vier pra São Luís do Maranhão, não esquecer. Não esqueça. Venha visitar o Mercado das Túrias. Nós vamos agora ir no museu. Ele é museu atorivo. Pessoal, museu e artes visuais. Em cima? Assinar. Deixa eu preencher. Para a sound. Olha só. A esperança. Vamos lá. Para a sound. A hermaSA. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha pra vocês verem. Olha. Muito bonito. É pra vocês verem o trabalho. Lindo demais, pessoal. Um trabalho. É um museu. Pessoal, Omara. Estamos encerrando essa gravação na região do museu, na região São Luís do Maranhão. Interessante, pessoal, o local. Não esqueça de acessar o nosso canal, programa Descobridor de Mistérios. Dá um like. Acesse o canal, ok? E até breve, ok? Estamos encerrando hoje.